Oi minha gente, então, eu tô aqui onde tudo começou, quando eu comecei a cuidar do meu bem-estar, cuidar da minha saúde, minha gente. Quando eu comecei a treinar, eu tava muito acima do peso, né? Hoje eu tô me sentindo muito feliz, que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo de perder flacidez, perder gordura localizada, né? E estou conseguindo, minha gente, olha essa cintura, tudo em casa, sem ir, ó, olha isso. Minha gente, sem ir pra academia, viu? É possível, tudo é possível quando a gente quer. E eu tô fazendo tudo em casa mesmo, não tô indo pra academia, tá bom? Então, tô fazendo no quintal da minha casa, tô fazendo panturrilha, tô fazendo braço, tô fazendo perna, tô fazendo tudo na minha casa. Meu já tive, ó, ó. Já tive uma grande evolução, minha gente, ó. Olha só. Já tive uma grande evolução mesmo, entendeu? E eu tô muito feliz. Você também, que estiver aí acima do peso, se sentindo flácida, se sentindo com gordura localizada, pega, vai treinar no teu quintal, entendeu? Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. Meu amor, eu também não, né? Mas eu tô fazendo tudo em casa, entendeu? Não é o lugar, não é a circunstância, é somente você querer ter força de vontade pra fazer, tá bom? Eu consegui, vou mostrar aqui pra você como que eu tava quando eu comecei a fazer. Ó, como que eu tava? Eu tava desse jeito mesmo, tá bom? Ó, eu de frente, ó o bucho. É eu, viu? Eu vou mostrar agora eu de costa. Ó, olha só. Viu? Ó, dá pra fazer em casa, dá pra cuidar da saúde em casa, dá pra ficar gatona em casa, dá pra ficar maravilhosa em casa. Dá pra botar o cropped, dá pra botar a saia, dá pra botar tudo que você quiser, só basta você querer. Eu sou mãe de três, tá bom? É, e cuido da minha saúde como dá, tá bom? Quando eu me empenho, eu me empenho. Coloca aí o marido pra cuidar das crianças, porque, tipo, tem que ter apoio, tem que ter ajuda, entendeu? E vai, somente vai. E se você for sozinha, for mãe solteira, for sozinha, compra aí brinquedo, dá o mingau dos meninos e vai treinando, treinando em casa, cuidando das crianças, fazendo tudo que você quiser de fazer, ó. Olha isso. Agora, eu quero perder o mais assim do braço, ó, mas eu tô conseguindo chegar, ó. Olha isso. Eu estou conseguindo, você também vai conseguir. E... E...